Olá amigos, bem-vindos ao zig-zag super mega like, subscreve, ativa o sino das notificações e mais um episódio fantástico de Garfield em busca de Arlene, saving Arlene, é assim que se chama em inglês, bora lá, link na descrição, subscreve, ativa o sino das notificações no último episódio, salvámos o Garfield e agora, sei lá, vamos ter de... No último episódio salvámos o Garfield, nada, salvámos o Odie, tinha-se perdido aí numa fábrica maluca qualquer, Jesus, ok, está ali um botão que ainda não tinha visto e este botão vai fazer alguma coisa, espero eu, Ah meu Deus, não fez nada de especial, bora, para aqui, ossos não tenho, portanto, ah, isto abriu esta passagem, agora posso ir na jangada Ai, que caraças? Que gando da bosta? Ai, que caraças? Que grande busta? Aqui neste botão, fica! Não! Em cima do botão! Hum! Isso! Ficas aí! E agora? Tem ali um outro botão! Ah! Eu tenho que estar aqui em cima! Ok! Temos lasanha e hambúrguer! Hamburguêsão! Tem de ser assim! E o Woody vai para ali! Ok! O hambúrguer dá-nos o poder de mandar o Woody para outros caminhos! Ai! Jesus! O que foi por isso? Acho que sei lá porque foi toda você. O que foi por isso? 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 Porque não sabia se aquilo não tinha saída Por onde vai a jangada Mas parece que tem Bora Link na descrição Subscreva, ative o sino das notificações Ah Jesus Ah, eu precisei daquele louço Que está ali daquele lado Eu tenho de ir ali outra vez Ok, jangada Ah Esta foi por tão pouco Ok Vamos para ali Ok, vamos chamar O Uri E vamos saltar Nas costas dele Até aqui Ok, bora, 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 bora Temos de se concentrar bastante Porque isto não é assim tão fácil como parece Eu é que sou muito bom Ok Eu é que sou muito, muito bom Ok Eu é que sou muito, muito bom Ok Não, osso Osso, 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 osso Osso, vamos usar antes osso Ok E vamos para esta plataforma deste lado Eu acho que nós temos de passar para o lado de lá para conseguir saltar Bora Bora, Uri Eu vou-te mandar um ossinho E Sei É assim Fazemos assim Pronto Nem vou para o lado Lá FU Ok Andá cá, menino Isso Ok Passei ali E agora Ali um botão Daquele lado Será que eu chego lá com uma hamburguesa? Oh Ficaste num sítio errado Espera Espera A plataforma vem aqui E vai para o outro lado Portanto eu vou na plataforma Ok E agora Tenho de ir lá àquele lado outra vez Tenho de ir lá àquele lado outra vez E agora Tô Esta foi-se embora A cor-rosa não funciona Tem de ser a azul Tem de ser a azul Ok Agora a cor-rosa funcionou Agora a cor-rosa funcionou Tô 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 É Mas há bocado bateu lá, não sei onde, e voltou para trás. F***! E agora? Odi, vamos àquele lado, ver o que é que se passa ali. F***! Boa! Era mesmo isto. Ai, 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 ai... Isto tem tudo para dar bosta. Vai ali uma plataforma daquele lado também. Eu acho que é nesta que tenho de ir. Não sei, vamos ver. Ai, agora tenho de mudar para a outra. Meu Deus! Meu deus... Ok... Deixei o osso, o osso é preciso. Deixei o osso. O.D. Osso. Cheguei os esgotos malucos, onde vim para... oi 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 meu deus uma somente sem cada uma bora lá hamburguesa não estamos na posição mais correta não estamos na posição mais correta ok eu acho que funciona assim ok já conseguimos abrir a plataforma não sei onde para continuar ok boa 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 salta para aqui garfield gordão ok eu não tenho nada para voar depois não vai ali não tenho passado para aquele lado ok é nesta paleta e agora isso ok onde é que está aquele botão está longe para caraças e aí e aí e aí eu tenho osso que ali tem de ir com o osso e aí 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 eu tenho osso não tenho osso e aí 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 já abriu ali mais uma plataforma eu vou para cima desta caixa e vou ver aqui o que é que se passa e aí passa-se que tem de ir ali mas ali tem um tubo e vamos facelar e aí 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 eu não consigo passar por baixo do tubo e aí 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 O que acontece? a chegar até me faltou o ar um bocadinho e não podia ir por ali porque ali tinha o tubo que nos facelava o meu cérebro todo humm, ok uuuh, meu deus Parece que não preciso ir ali Aquilo é só um dourado Que era para me aliciarem lá E eu não fui Fui por aqui e esbardalhei-me na mesma Agora vou enaravado e vou fundo Ok, posso Ok, osso Que se lixa, aquele urso Mas já tenho tantas vidas Mas já tenho tantos peixes Essas sinas, meu Aquele botão é onde? Ah, como é que eu chego lá em cima Eu não tenho a receita Aquele botão é longe que dói Não, é aqui por cima de mim Ah, é aqui por cima de mim Ok Ok Já está, já está Ok, bora Queroças Não era assim tão difícil, não é? E agora Para ali Para ali Pim da Pim da Pim da Pim da O que é que eu vou ali para cima? Ah, era onde estava. Ah, era aqui. Que borrego. Ó. Super Megalikes, escapámos destes gotos malvados que deram trabalho para caraças. Link na descrição, contudo, subscreve, ativa o sino das notificações para não perderes nada. Adeus e até a próxima. FEM.